Temos aqui 44 boxes, são várias famílias que geram renda aqui, que tiram seu sustento. E é de suma importância que esse ambiente, esse espaço tão agradável, tenha assim essa reforma, essa manutenção, para que possa receber cada vez melhor aqueles que vêm aqui nos visitar. Então vai ser feita uma revisão de coberta, vai ser feita na parte hidráulica, o piso, reforma de banheiro, vai ter a pintura de toda a fachada do mercado cultural. É uma manutenção que estamos dando nesse equipamento secular, que é importante para mantê-lo como referência aqui no estado de Pernambuco. Então o recado vai ser todo reformado, vai se adequar a todas as estimulações que os bombeiros fizeram, para que de fato a gente tenha segurança, que os boxistas vendam, que as pessoas sejam felizes aqui no mercado. Mas a marca de gravatar é a pessoa ser feliz em gravatar e é o prefeito Joselito mostrando o compromisso dele com as pessoas. E hoje foi assinada a ordem de serviço para que a reforma seja feita, tornando este espaço um espaço ainda mais agradável, acolhedor, adequado, um espaço seguro, porque as pessoas gostam de estar aqui se encontrando, batendo um papo, provando uma extraordinária gastronomia que temos aqui. E é assim que estamos dando esse fortalecimento no trabalho que já vem sendo realizado, de atenção ao turismo e à cultura no município de Gravatá. Porque o compromisso é com as pessoas. Prefeitura de Gravatá. Compromisso com as pessoas.